Olha, falando do Maximin Clube, inaugurado agora há pouco, a Arena Beach Tennis. Eu estou aqui ao lado do melhor jogador do Brasil e terceiro melhor do mundo. Paran, cara, que legado você está deixando aqui, hein? Veio para cá, fez espetáculo, jogou, ganhou. Qual que é a avaliação que você faz da festa de hoje? Ah, muito feliz. Realmente é um dia histórico. Muito feliz de estar participando desse dia tão especial aqui em Monte Carlos, no Maximin. Grande clube, é um grande complexo. Eles merecem esse local. Muito feliz de ver essa meninada, muitas crianças, jovens, com sonhos. E realmente foi um dia especial e feliz de ter conhecido pessoas muito legais. Toda a diretoria que fez parte disso, os sócios. É um local que vai fazer história. Todo craque gosta de deixar seu legado. Você está deixando. Você recebeu aqui hoje caricaturas de garotos emocionados, de adultos. Como é que você avalia isso? Ah, muito legal. Muito feliz. Isso realmente nos motiva, nos dá combustível. Mostra que o nosso trabalho está sendo... está sendo... está indo para o caminho certo. Ajudando as crianças, ajudando essa nova geração. É esse o nosso propósito. Poder ajudar, poder compartilhar e mostrar que é possível, que esse sonho é possível. Você ter rodado o mundo, ter conhecido belíssimas arenas. Qual que é a avaliação que você faz dessa arena que você inaugurou aqui hoje no Max Meio, Montes Claros? Com certeza. É uma arena nova, moderna. É uma das melhores aí do Brasil. Pela atualidade, realmente cresceu demais o esporte. E Montes Claros ganhou realmente um presente. A sociedade ganhou um presente em um local maravilhoso como esse. Que com certeza vai mudar vidas e vai formar muitos campeões. Explica um pouco dessa frase. Desistir não é opção. Essa frase, na verdade, carrega comigo desde a minha época de Java Tênis. O que você viu aqui hoje? O que você gostou? E qual que é a mensagem que você deixou com essa garotada, jovens e adultos? Galera, você tem um local, um clube, um treinem, se dediquem. Vocês têm uma estrutura fantástica, um clube que apoia o esporte. E só depende de vocês. Trabalhem duro, trabalhem filme. E se vocês têm sonho, se alcançam. Se for o sonho de jogar profissional, se for competir, vão se inscrever aqui no belo lugar. Tá certo. Obrigado, Barão. Cara, foi show, espetáculo que você deu aqui hoje. Aí batemos um papo com o Barão, melhor jogador do Brasil. E logo, logo, o melhor do mundo. Hoje é terceiro, hein? Guardem que ele aqui, um dia nós vamos estar com ele pra falar assim, ó. Melhor do mundo. Rubem Ribeiro, direto do Maximi Clube, para o Momento Esportivo. Valeu.